Neste tutorial, vamos aprender como criar uma conta na hospedagem gratuita e fazer a instalação do WordPress. No primeiro passo, vamos acessar o site 00webhost.com e escolha a opção gratuita. Insira os dados do seu cadastro, como o nome do site, o seu username, o seu e-mail válido, senha, caracteres especiais, aceite os termos e clique em criar conta. Automaticamente, você vai receber um e-mail para a confirmação do seu cadastro. Clique no link de confirmação. Após a ativação da sua conta, você terá acesso ao seu painel de controle. Vamos acessar o painel de controle para criar nosso banco de dados. Acesse o painel de controle e vá até MySQL. Clique em MySQL. Insira o nome do banco de dados, nome de usuário, senha e clique em criar banco. Estes são os dados que nós vamos utilizar para fazer a instalação do WordPress. Com nome do host, nome do banco de dados, nome de usuário e senha. Baixe a última versão do WordPress no site br.wordpress.org. Após fazer o download do WordPress, abra o arquivo e ache o arquivo wp-config-sample e abra com seu editor de código favorito. Aqui é onde vamos inserir os dados do banco de dados. Nome do banco, usuário, senha e nome do host. Nome do host. Nome do host. Nome de usuário. Nome do banco de dados. E senha. E salve o arquivo como wp-config. Após salvar o arquivo, vamos utilizar o programa FileZilla para enviar todos os arquivos para o nosso servidor. Para ter acesso aos seus dados do FTP, vamos acessar o nosso painel de controle e ir até Ver Detalhes do FTP. Aqui tem o nome do host, nome de usuário, a mesma senha que você utilizou para fazer o cadastro e a pasta onde vamos inserir todos os arquivos. Nome do host, nome de usuário, senha e a porta geralmente é a porta 21. Depois da ativação do seu site, você pode abrir o seu endereço. E aqui o próprio servidor está recomendando que você exclua o arquivo default.php. E se encontra dentro da pasta public.html, que é este aqui. Vamos excluí-lo. E vamos enviar todos os arquivos do WordPress. Após enviar todos os arquivos para a pasta public.html, vamos acessar o nosso endereço para ver se correr tudo bem. Como pode ver, o WordPress foi instalado com sucesso. Insira o título do site. Nome de usuário, senha. O seu endereço é o seu endereço de e-mail. E clique em instalar o WordPress. Essas configurações poderão ser alteradas depois da instalação. O seu WordPress foi instalado com sucesso. Após a instalação do WordPress, vamos visualizar o nosso tema. E está aí, o nosso WordPress instalado. É isso aí, galera. Um abraço e até a próxima. Em qualquer dúvida, entre no site. Criarsites.me Um abraço.